E saiu fazendo ali ó, cê já sabe né, toca trilha, do que que é, o que que é E saiu fazendo ali ó, cê já sabe né, toca trilha, do que que é, o que que é E saiu fazendo ali ó, cê já sabe né, toca trilha, do que que é, o que que é E aí pra mais um vídeo do canal, de volta com o NBA Tio K18, nosso modo carreira, nos playoffs da NBA, certo? Andando aqui pelo bairro, vou dar uma volta aqui, porque eu tenho conversa com o nosso gerente Nossa mano, a última vez que eu vi esse cara aqui no modo carreira foi sei lá, há 30 vídeos atrás, tá ligado? Vamos ver o que ele tem pra falar pra gente E aí Brian, tem alguma coisa pra mim? Não falou nada demais, deu um pagamento ali, nossa 13 mil VC mano 5 mil da Nike, Mountain Dew também Olha só rapaz, então ganhou aqui nosso, abre aspas, salário, fecha aspas 13 mil VC, ok, já dá pra fazer bastante coisa É o seguinte, antes da gente ir pro jogo, mais um jogo dos playoffs da NBA Eu vou aqui fazer uma tattoo, sim cara É, desde a última vez que eu tentei fazer uma tatuagem Eu tava procurando o prêmio de MVP né, pra tatuar Infelizmente eu não achei, tipo ok, pô, de brincadeira né Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever MVP, beleza galera? Eu vou escrever MVP, eu ainda não sei aonde, tá bem no pescoço, tá bem no braço, na perna Não, na perna não, porque eu uso muito sleeve né, pra acabar ficando muito escondido Então eu vou escrever MVP, beleza? Eu vou entrar aqui na parte de tattoos, vamos lá Antes da gente ir pra partida aí, tudo certo? Então é o seguinte, chegamos É, eu já sei que não tenho prêmio de MVP, a, 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 a estátua né Então eu vou ter que escrever, então eu vou escolher aqui as letras Na verdade eu vou escolher um tipo de letra só, pra não virar carnaval, tá ligado? Então, daqui a pouco eu volto Beleza, escolhido as letras aqui, eu comprei a letra M, a letra V e a letra P E também comprei os números, 2019 Que foi a temporada aqui que o menino Anthony Kenny foi o MVP Então é o seguinte, tá aí As letras Vou começar aqui Ai, não dá pra botar no pescoço Putz Ai, bronca Não dá pra botar no pescoço, é bronca Bom, o meu braço esquerdo ali, o braço esquerdo do menino Anthony Tá meio sem tatuagem, tá vendo? Então eu vou escrever ali Ó, em cima da caveira ali, eu acho que Não era o que eu queria Mas é o que tem Sabe as palavras aí Então eu vou colocar aqui a letra M É, tá bom Tá bom, vai Eu vou colocar aqui a palavra, a palavra não A letra M e a palavra MVP Significa, né O melhor jogador da temporada 2019 Foi o Anthony Kenny Vocês já viram, né No primeiro jogo dos playoffs Ele já fez o discurso em Leif Mountain, inclusive Dá uma olhada lá Jogo contra o Philadelphia Beleza? Então eu vou adicionar todas as letras aqui E já volto Beleza, galera Olha só Ficou desse jeito MVP Olha aí Eu vou colocar um aqui Tudo certo? Ah, ficou bom Ficou Não ficou como eu queria Mas É o que temos, certo? Bom, voltamos Eu fui dar uma conferida Pra ver qual era o ano Ah, era 2019 mesmo, cara Eu fui dar uma conferida E realmente é 2019 Então eu espero não fazer besteira aqui Então eu vou adicionar um 9 aqui Beleza? Então tá aí MVP 2019 Marcado na pele do menino Anthony Kenny Eu queria taça, mas infelizmente não tem Vamos lá então Novo visual pra ele Cabelo platinado Tênis do Lebron Vamos lá fazer o aquecimento aqui Com a rapaziada Estamos em Toronto Enfrentando o Toronto Raptors Game 3 Eastern Conference Semifinals The Boston Celtics Come into Game 3 Up 2 games to none Will their relentless desire Thrust them to a 3rd straight victory? The scenery changes To hostile ground As they face off Against the Toronto Raptors Round 2 Of the NBA playoffs Continue Coming right up É isso rapaziada Esses são os playoffs Da NBA Mais um jogo dos playoffs Do terceiro jogo Estamos vencendo então A série Por 2 a 0 Aí o menino Anthony Preparado? Vocês vão me perdoar hoje Porque eu não vou poder gritar muito Já são aqui 2 entre os 3 da manhã Vamos aí então Cadenciado Pra mais um jogão Dos playoffs Mas é claro Porque se tiver um lance Muito bizarro Muito absurdo Aí eu não vou poder me conter Aí eu vou ter que gritar E eu vou ter que perder a linha E eu me resolvo Com o meu vizinho amanhã Certo? Bola vai subir Pra mais um jogo da NBA Arranja daqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui de pertinho Como é que ficou A tatuagem Olha aí Isso Dá o zoom Beleza Olha aí como é que ficou Da hora né Beleza Modifiquei então Os Modifiquei ali o placar Olha The Rosa Não Vambora 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 Kai Lowry Ah bem ele trazendo o time Oh Apeita a mão Outro professor Irving Chamou ali no Jalen Brown Tatum não Isso Trabalhou Já fui Já fui The Rosa Por baixo Baby Abrindo os trabalhos Os dois pontos Reunindo no Anthony Kenny Trentando a marcação ali Do Lowry Do The Rosa Eu gosto desse placar Cara Ai mano Me distraí Caraca Me distraí Por um lésbito De segundo E o cara aproveitou Os playoffs São assim Esse é um dos meus Placares Preferidos Ó Passei Uh Eita Errada Reversa Baby Estava Estava tentando dizer Que esse é um dos meus Placares preferidos Ai não Eu já fiz besteira Porque É Enfim É o meu placar preferido Aí cara Então vou usar ele Por alguns jogos Esse e o da TNT Não Ok Calma Vamos dar aquela concentrada Beleza Fazendo muita gracinha Chamar Ralford Devolveu Faz a parede Não Ralford Já fui Ó o Jaylen Brown Tô vendo o Brown Vai Eu vi Pra três Isso garoto Irving Jason Tatum Pra três Olha aí cara Mais uma Ok 18 a 12 Metade do primeiro quarto Já se foi Tá passando muito rápido Cara Os playoffs Tão passando muito rápido Vem comigo aqui Isso garoto Eu vou pra três Pra três Pra três Calma Irving Vai Boa Mais dois pontos pra ele Assistência pra mim Antony Laurie Oh Que precada Ralford É agora É agora Showtime No contra-ataque Que precada Do Al Ralford Lá atrás O Al Ralford Cara Tá jogando Tá jogando No nível De playoff Não é mesmo Que cravada Em Contra-ataque Pra ficar no post Pra tirar uma foto E colocar na parede E saiu Daquele jeito Que vocês já sabem Né Vambora 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 Não Não Irving Vamos ver o que ele tem A dizer Sobe o som Vamos lá Tô no banco Início do segundo quarto Jogo equilibrado 31 a 27 Vamos simular Estou de volta Estou de volta Estou de volta Não Irving Calma cara Ralford Num rebote ofensivo Tava lá Pra confirmar o serviço Ralford Boa garota Acelera Brown Isso garoto Eu vou dentro Um Eurostep Mais dois pontos Onze pontos Já pro menino Anthony Kenny Tá jogando Na segurança aqui Sem forçar muito Calma Lá em cima Falta Falta Onze pontos De vantagem Caiu o primeiro Caiu também o segundo 51 a 40 No Canadá Vamos Brown A parede veio Bate na massa Meu garoto Vambora Jalen Brown Isso Quase dizem que eu fui bloqueado Boa garoto Tá acabando o segundo Quarto já Caramba mano Voou Ralford Não Ai Ralford Tá Ok Calma A gente tá ganhando Não precisa de discussão 55 a 44 Ralford Tá aí O Demand Rosen Lamentando a derrota Parcial aqui do Toronto Estamos jogando muito bem Como equipe então Cara Tá fluindo o jogo Tá gostoso de ver Vamos Lowry Vamos Lowry Vamos Lowry Ibaka Tayton Passe Ralford Tá chegando atrasado Irving Vou chegar aqui pra fazer a parede Calma Irving Calma Não vai pra onde Calma Vem Isso Já fui De Rosen Já fui Saindo do drible Boa garoto Foi the way 59 a 48 Double double Já pro menino Anthony Kenny Olha essa bola Eu nem pedi Que passe do Irving Que presença de espírito Olha lá Por cima da marcação Excelente bola Não Errou Boa Peguei o rebote Vambora 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 Vai Irving Boa Mais dois pontos Assistência pro menino Anthony 22 pontos 11 rebote Já pra ele na partida Não Pula animal Pega Isso Rebote Isso Acelerou Vambora 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 Eu vou dentro Do The Rosen Menino forçante Está de volta Rebote é meu aqui Pode deixar Ai Vambora Isso Calma 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 Vai Arremessa Morris Devolve isso Vai dentro lá Vai dentro lá Eu vou dentro Eu vou dentro Por baixo Que jogada Cara Eu adoro fazer essas bandejas diversas É uma jogada sempre muito linda Olha isso Que isso Vem aqui Estou marcando bem Estou marcando bem The Rosen Oh The Rosen Vai pra onde? Anota essa aí The Rosen Anota essa Cheguei Ele está pegando fogo Calma 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 Não Double team Boa Rebote é meu Vambora 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 Acelera Acelera Eu vou comigo aqui Então Vou comigo aqui Então No jump No contra-ataque Marcação Marcação está boa 78 a 66 A gente não está deixando Opa Olha isso Que bloque Calma Smart Calma Olha o Smart É engolindo Kylaury Vambora Vambora Vai Irving do outro lado Sozinho Olha que visão de jogo Se liga no playmaking Do garoto Vem comigo Estou sozinho Isso Calma Tem que segurar Calma Calma Eu vou no giro aqui Eu vou lá dentro Eu vou no giro Eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Oh 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 Voou o garoto E saiu fazendo ali Vocês já sabem Toca a trilha Do que é O que é Bom Estamos jogando Jogando muito bem Ganhando É o que se espera aqui Do líder da conferência leste Fomentando aqui o time do Toronto 85 a 75 A vantagem das pontas Que está aí Desde o halftime Desde a metade do jogo E a gente está conseguindo manter Jogando com muita intensidade Principalmente na defesa O time está jogando muito bem Vamos voltar Vamos voltar então Vambora 38 e 39 Os caras vão querer fazer gracinhas 15 rebotes já Pro menino Não é não nem Kenny Calma Eu vou lá do outro lado Vamos Hayward Hayward Vem comigo Não Beleza Não Calma Calma Tayton Solta Isso Fake Por cima da marcação Eu não faço muito esse tipo de jogada Brown Ele trabalhou Vamos Tayton Trabalhei excelente Giro de bola Estou gostando de ver Estou gostando de ver É isso que eu quero ver Esses são os playoffs Da NBA É isso Excelente Levanta o bracinho aí Vambora Tayton Acelera garoto Não Beleza Vai 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 dentro Vai dentro Vai dentro É isso que eu quero ver Excelente Aparece para mim aqui Fazer uma proteção Excelente Vamos Hofford Estou vendo Vamos para 3 Hofford Para 3 Vamos Hofford Calma Eu pensei que ele ia cair nesse drible Segura 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 Vou de novo Vou de novo Agora deu certo Agora deu certo Entrando Fazendo filtração Excelente Mais 2 pontos na bandeja Ah não Ele está abrindo Ele está espaçando Ibaka Ele está espaçando Ele está atrapalhando a marcação aqui Brad Chivins tem que fazer alguns ajustes Vambora 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 Espera que eu vou puxar o time Passei 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 38 pontos 17 rebotes E 10 assistências Triple double No Anthony Está jogando uma barbaridade Está jogando uma barbaridade E eu estou sentindo assim Que diferente Dos outros momentos que Eu pontuava muito O time não funcionava Mas cara Nos playoffs Está todo mundo jogando direitinho O OVN está com em média De 20 Acho que 21 pontos Por jogo Cara O Tatum está aparecendo Bem E o Hoffman Vocês sabem Eu estou jogando ele aqui Todos os jogos Mano O time está jogando bem Estou gostando muito de ver Olha aí Está funcionando Está funcionando É só o Tio Keno atrapalhar Que esse título é nosso Lá dentro com o DeRozan Vamos Hoffman Double team comigo Opa Perulito roubado Da mão da criança Calma Calma Segura Fake Vem Vem Tito Trabalhou Trabalha aí Vamos trabalhar aí Brown Trabalhou Isso garoto Vou dentro Sai de Luzan Vai Hoffman Vambora meu garoto Cabeça de garrafão É isso que eu estou falando É disso Vai Rai 109 a 98 Estou tentando aqui Dar uma animada Faltando um minuto e meio Para terminar Já fui Já fui Já fui Já fui Já fui Sai daí Ralanxurras O que você está fazendo aí No final do jogo Para coroar o momento dele Para botar um ponto de exclamação No final do jogo Que enterrada na cabeça dele Que enterrada Sai daí Vambora Faltando 40 segundos 103 a 102 113 a 102 Vai Hoffman Vambora Ah Horford É isso Vai acabar o jogo Então eles tentaram Dar uma animada Vocês viram né Tentaram dar uma animada No final do jogo É isso Vai terminar Fim de papo Vitória do Boston Fora de casa Abrindo 3 a 0 Na série Contra o Toronto Raptors Uma olhada aqui Uma olhada aqui Olive Rosa 37 pontos Tudo Demais né É difícil É muito difícil Kyle Lowry com 20 Roller com 16 Olha aí Triple 2 Menino Kane 9 pontos Por Harrison 6 por Real Olha o jogo 12 por Tayton 17 por Hoffman 19 por Irving É isso 3 jogadores Na série de 15 pontos Vocês já sabem O que que acontece Vitória Vitória do Sáticos Menos de 25 bolas Arremessadas Como eu já falei Vocês já sabem E esse é o esquema Olha o Tayton Com double-double Jaylen Brown Contou pouco Mas jogou bem Mais 8 pontos Mais pra ele Então é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui do canal Mais um jogo do menino Anthony Tenney Nos vemos no próximo Não esqueçam De fazer a avaliação Fui Mano Essa série Eu vou ficar chocado Se eles não Aclarem a sair Em jogo 4 É hora de nos dizer So long Espero que vocês tenham gostado A nossa coverage Durante a segunda round De a NBA Conferência Para o David Aldridge Greg Anthony E Chris Webber Esse é Kevin Harlan Obrigado a vocês Por assistir The NBA On 2K Sports We'll see you next time On 2K Sports Obrigado.